Eu sou de Caxias, sou pura energia, suficiente pra alegrar seu coração Olha a grande rio chegando Bom de bola, bom de samba, paixão Comperaço aprendi a samba de pé no chão E com zero pagodinho, deixa a vida me levar Eu me chamo grande rio e qualquer dia chego lá Bom de bola, bom de samba, paixão Comperaço aprendi a samba de pé no chão E com zero pagodinho, deixa a vida me levar Eu me chamo grande rio e qualquer dia chego lá Vou falar da minha terra, vou falar da minha terra Minha fonte de riqueza Vou abrir meu coração, é a história do meu chão Vou cantar Ai, que terra boa de plantar Como um bom de trabalhar Valente guerreiro, me caminhou Foi caroê, construiu município 100% brasileiro Depois fabricou, botou de avião e criou um sindicato Modelo de trabalho e união Quando o Rio de Janeiro era capital Imigrantes estrangeiros vieram pra cá E o sonho caxiense se realizou Foi preciso emancipar Pra melhorar Foram dois colonos decretos Mas a mão do povo permaneceu E na terra estação E uma deusa de ti Caxias nasceu O homem da capa preta O rei da bachada Azul da pula destino Amigo da criançada E o rei do de Angola Mutuiu pra quem tem fé Joãozinho da Gomeia Foi o rei do canto a pé O homem da capa preta O rei da bachada Azul da pula destino Amigo da criançada E o rei do de Angola Mutuiu pra quem tem fé Joãozinho da Gomeia Foi o rei do canto a pé Eu quero Quero brincar a vontade Lembrar com saudade A minha raiz Caí na folia No grupo de Congo Quadrilha e galã Eu vou dançar feliz Na minha refina Tem gasolina Tem gasolina Para exportação Eu sou de Caxias Sou por energia Suficiente pra alegrar seu coração Bom de bola, bom de samba Paixão Comperaço A salva de pé no chão Minha fonte de riqueza Vou abrir meu coração Vou abrir meu coração Com a salva de pé no chão Com a salva de pé no chão Amigo da minha fonte Vamos ler, Caxias E o rei do canto a pé no chão Música